Ae pessoal, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, Armas da Destruição Vamos olhar aqui e depois eu vou dar uma comentada Ae pessoal, vamos lá Vamos lá Ae pessoal, vamos lá Ae pessoal, vamos lá Ae pessoal, vamos lá Ae pessoal, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha como essa torre parece Um prédio industrial Está sujo, está imundo Não é uma torre atrativa Olha como prédios Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui, vamos lá Acredito, vamos lá Vamos lá E aí E corta, vamos lá Vamos lá Mas essa parte Vamos lá 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 Para moreta Para mureta Desculpa Mureta Para a mira Para a luneta Isso aqui Não sei o que que é Enfim Isso daqui são coisas de Modificações e acessórios Para armas Né Espacinhos Coisas que a gente vai encontrar Vai poder comprar É Enfim Acho isso daqui vai ser A gente vai encontrar isso aqui bastante No jogo, isso aqui vai ser mais difícil Isso aqui a gente vai ter que procurar A Cid já disse que algumas armas A gente só vai encontrar Se a gente fizer assim Exploração do jogo Outras armas a gente só vai encontrar Na mão de NPCs Que podem ou não Vender pra gente, trocar Ou mesmo dar Outras ocasiões só matando O NPC pra pegar a arma dele Não sei, porque vai depender do teu relacionamento Com o NPC no jogo Se você vai querer tomar essa atitude ou não Eu sei que eu não vou matar Todo mundo só pra pegar a arma Eu vou mergulhar Nessa brincadeira do RPG E vai depender muito da situação Aí você corta aqui E tá testando a arma, o peso, a mira A pegada, a empunhadura Isso aqui é uma modificação Isso aqui é uma modificação Essas, tá vendo essas tiarasinhas aqui Isso aqui é outra modificação A gente não sabe do que exatamente Fios, tá vendo aqui fios Isso daqui é uma arma tecnológica Acredito ser uma Militech Aqui ó Essa empunhadura aqui Você vê Esse apoio de ombro aqui É uma modificação Essa empunhadura aqui Tá com cara de ser modificada também Mas enfim Aqui tem outra Essa daqui parece ser uma Smart Weapon Uma arma inteligente Mas a gente chega lá Vamos lá E mais pra frente Essa parte interessante Aí ele tá mostrando aquela arma Que tá na bancada Que é uma Tech Weapon Como eu tava Eu até esqueci Tech Weapon Arma tecnológica Mas o mais interessante aqui Não é você ver isso Ver mais detalhes dessa arma tecnológica Que também é muito maneiro O maneiro tá aqui embaixo Que ele mostra alguns tipos de arma tecnológica Então você tem aqui essa Satara DB2 Satara Que me parece ser uma escopeta de cano curto Tsunami Necomata Que é essa aqui Que tá em destaque Que é outra escopeta Aí tem essa M179 Achilles Isso aqui me parece também ser outra escopeta Aqui você tem a DR-12 Kazar Me parece um revólver Que fizeram uma modificação maior E virou essa arma aqui Que agora me parece que a tua mão entra aqui Não sei direito que arma é essa Mas bem interessante Vamos continuar aqui E aqui ele já desmonta a arma E aí você vê Todas as partes dela Essa aqui é a arma Tsunami Necomata Aqui é a ponte A parte onde você faz a empunhadura da arma A pegadura é aqui Aqui a pegada é aqui Isso daqui tá com cara de ser Extensão de cartucho Pente Isso daqui é a mira Óbvio E essa daqui é o apoio do ombro Mas o interessante é agora Tsunami Necomata Aí você tem aqui Semi-automática Aqui tem todas Munição de aço Perfura concreto Como se perfurasse papelão Caralho Depois vai me dizer que não é arma De impacto essa porra Aí você tem aqui Isso aqui é a mira Sniper rifle Tá vendo? Ou será que essa arma é um sniper rifle? Agora eu tô na dúvida Eu tô achando que essa porra dessa arma É um sniper rifle E não uma escopeta Aí aqui outra mira E cada mira dessa Se você parar pra prestar atenção Vamos voltar um segundo aqui Essa mira Opa Essa Ô caralho Para Essa mira aqui Você tá vendo que tem três aqui e tal Isso aqui me parece ser uma mira eletrônica Tem uma calibração aqui Me parece ser uma mira eletrônica Porque essa outra mira aqui Volta Aí só um pouco Aí Essa aqui me parece ser Termal Mira térmica Você tem aqui o sensor de calor E joga aqui Posso estar enganado Mas me parece ser uma mira térmica Essa aqui Essa aqui é a famosa mira De sniper Que pega tipo Sei lá quantos quilômetros pra frente É uma mira Mais típica Visual Aqui deve aparecer uma caralhada de informações Do seu alvo Aqui E você Enfim Vai aparecer pra você Tem aqui o AP e ALT Isso aqui pode ser pra mudar Talvez Mira Como é que é o nome Daquela Daquela visão Noturna Quem sabe E aí Corta pra essa outra aqui Olha que maneira Essa mira Isso aqui é uma mira Isso aqui me parece Aquela mira scope Cara Isso aqui é pra enxergar Um quilômetro Ou mais até Isso aqui me parece Mira de distância Não é à toa Que eles mostram aqui O comprimento da mira Aí você tem essa outra aqui Que não precisa nem dizer Se é Militech ou não Tá aqui Todas as letras Outra vez Três ajustes diferentes aqui Cara Isso vai ser muito foda Velho É o primeiro jogo Que eu vejo Que te dá Tanta opção Pra você criar O estilo de gameplay Que você quer Você tem Olha aqui Você tem Um Dois Três ajustes aqui Mais um Dois Três ajustes Diferentes aqui Fora isso aqui Que deve ser ligar Desligar a mira Ou talvez mudar O estilo dela Porque você tá vendo Ela sobe E desce Você tem noção Que esta mira Tem três Seis Sete Configurações Uma mira Com sete configurações Cara Pelo amor de Deus Velho E ele escolhe Justamente Essa Militech E aí Olha lá Junta a arma Isso daqui Eu não sei o que é A gente viu Naquele Naquela gameplay Me parece Aquela arma Da gameplay Só que eu tava achando Que era uma escopeta E agora a gente já sabe Que é um sniper rifle Certo Isso aqui é muito massa Esses fios saindo aqui Os fios Estavam até um pouco diferentes Aí Você vê O que é Essa mira Que você comprou Lembrando Que ela tem Sete configurações Eu não sei Quão longe Essa mira pega Mas essa aqui É a visão Da mira Militech Que eles acabaram De mostrar Olha que top Opa Olha Volta Olha Aí Olha que da hora Isso cara É assim que a gente Vai enxergar Que negócio Da hora Muito maneiro Headshot Aí troca Pra outra arma Aí aqui tem Automático Ou Quer dizer Charge automático Não sei Tá em automático Aqui Aqui tem lock Que é travamento Aqui tem Que que é isso Rail Rail Não sei o que que é Rail Aqui é mode É o modo Cara Meu Deus do céu É muita personalização É pra todo tipo De gameplay Isso aqui Cara Isso aqui me parece Também ser uma arma Militech Só que isso daqui Ó Deu um tiro Explodiu Cara Isso é munição explosiva Além dessa arma Aqui não ser rifle sniper É outro tipo de arma Olha que foda Que Foda Explodiu o primeiro Vira o segundo Aqui tá no cover Explode o segundo Acho que explodiu A perna dele Caraca Olha isso Se deu um tiro Aqui na lateral O cara chegou a voar É arma de Munição de impacto Essa munição aqui É munição de explosão Essa outra aqui É de impacto O cara até cai ali Tá vendo Ele não explodiu Aí aqui Aqui já é escopeta Aqui não tem nem erro Olha aqui que massa Olha o detalhezinho aqui Destravou Pra poder abrir Cara Isso Puta que pariu Eu pago muito pau Pra CD Projekt Eles são muito fodas Eles são muito fodas Olha a sujeira Aqui no chão Detalhes Aqui Como é que é o nome Dessa porcaria aqui Daqui a pouco eu lembro Bucca Slice Bucca Slice aqui Isso daqui é uma rede De lanchonetes A gente já falou Várias vezes sobre isso Em outros vídeos Anteriores Isso daqui Me parece que você Tá invadindo o local Esse cara tá de guarda Nem te viu Tem esse outro maluco Tem esse outro maluco aqui Pode ser que tá te ajudando Ou pode ser um dos guardas De lá Vamos ver Não dá pra ver Aí aqui Olha lá Aquela escopeta Com três negócios Por isso que eu confundi Aquela sniper Com essa aqui Essa aqui também tem Esses três negocinhos Escopeta Tá invadindo um cara Aqui Outro aqui E você já manda Chumbo nesse maluco Isso aqui Eles tão mostrando Vários tipos Tá Vários tipos De De armas diferentes Esse vídeo É pra isso Você vê Esse tiro aqui Essa arma aqui Tá configurada Pra dar tiro Pra Enfim Tiro normal De escopeta Você vê ali Saem Além de saírem As Engraçado Parece que pegou Nesse cara aqui também Mas enfim Saem aqui As fagulhas E tal Eu acho que a arma Eu acho que a munição De explosão mesmo Aí essa aqui Olha o detalhezinho Aqui Mesma arma Modificação elétrica Já dá tiro elétrico Ou algum tiro específico E você pode ver Olha a quantidade De detrito aqui Isso aqui pode ser Tanto detritos Que saíram do projétil Quanto do local Que ele atingiu ali Do próprio cara Que ele atingiu Eu sou o cara Que a perna Tudo pra cima Que maneiro Aí a gente troca De tech weapons Aqui eu quero falar Rapidinho Porque eles não vão Veja bem Eles não vão abordar Todas as armas Eles querem deixar Um pouco de surpresa Inclusive eles deixaram Bem claro Quem quisesse ver Esses vídeos Ia ter spoiler Mas vamos comentar Rapidinho aqui Sobre esses itens Vamos começar aqui De baixo pra cima Beleza Então você tem Attachments Que são os anexos Os acessórios Aí tem mira Aí tem mira laser Mira comum Mira térmica Visão noturna Aí tem luneta Tem pentes Estendidos Pra aumentar A quantidade De munição Na arma Logo em cima Weapon mods Não precisa nem explicar O próprio nome Tá dizendo São modificações De armas Eles Aí pode ser A imaginação Corre solta Eu não sei O que é isso Mas eu sei Que é modificação De arma Em cima Throwables Arremessáveis Faca Pode ser estrela ninja Acho que granada Tá dentro disso Aí você tem granada De explosão Tem granada De gás Tem granada De fumaça Enfim Tem vários tipos Aí você tem em cima Tech weapons Já falamos um pouquinho São armas tecnológicas As queridinhas Do pessoal do militech Em cima Power weapons Armas de poder Armas de impacto Armas de destruição Aí você tem Bazuca Escopeta Toda e qualquer arma De alto dano de impacto E grande capacidade De destruição É um power weapon Acho Acho Que no power weapon Talvez tenha sniper Acho que o sniper O sniper O rifle sniper Pode estar Tanto na arma Tecnológica Quanto na arma de poder Vamos ver isso aí Aí logo em cima Smart weapons Que são as armas inteligentes O que que tem Na arma inteligente Munição teleguiada Munição que faz Curva Munição que atravessa Cover O cara tá atrás De uma barreira A munição atravessa E pega o cara Tem quatro adversários Na tua frente Os quatro tão apontando A arma pra você E vão te atacar Você já Antes de entrar Nesse recinto aí Que você entrou Seja onde for Você já Pega a sua arma Inteligente E você muda A opção Do gatilho dela Pra quatro adversários Ou três adversários Ao mesmo tempo Simultâneos Então quando você entra A munição Tem a capacidade A munição A mira A munição A atinge Quatro adversários Simultâneos A primeira vez Que eu vi isso Eu achei maneiro Foi naquele filme Do Judge Dredd O juiz Com Sylvester Stallone Lá na década De 90 Se eu não tô enganado Não foi um filme Muito bom não Mas a parte do cyberpunk Dele era bem maneira E também tem Aqueles projéteis Que sobem Pairam no ar Um tempo E depois caem Igual mísseis Também é Das armas De inteligência Armas inteligentes Aí tem o Melee Weapons Que não preciso explicar São as armas De impacto De contato Aí entra nisso Espada Martelo Lança Taco Marreta Esse tipo de coisa E com certeza A gente vai ver Aqui Já viu no trailer Aqui no vídeo Mas vai ver de novo Que algumas dessas Armas Quer ver? Aqui ó Algumas dessas espadas São térmicas São lâminas Termais Eu acredito Porque a gente Também já viu Aquelas Mentes Blades Aquelas lâminas Que saem do antebraço A gente já viu Que tem umas Que são elétricas Então eu acredito Que vai ter Termal Elétrico Congelado Tóxico Envenenada Etc E o Cyberware Cyberware São os equipamentos Cibernéticos Equipamento de braço Acredito que deva ter De perna E outros De braço Você tem as lâminas A Mentes Blades Você tem aquele fio Que dispara Lembra um fio Como se fosse um fio USB Que você pode jogar E conectar Num adversário E tentar hackeá-lo Então E por aí vai Vamos lá Ele tá indo aqui Pro Power Weapons Aí você tem Esse Tsunami Nu Isso aqui sim Acho que é um Magnum 44 É uma arma Pra bater E derrubar o cara Jogar o cara Pra trás Você tem essa SOR 22 Que eu não consigo Identificar direito O que que é Não sei se é uma escopeta Se é um Eu não sei Uma espingarda Carnage Olha lá Carnage É o nome do filho Do Venom No Homem-Aranha Isso daqui é Carnificina Nome disso aqui Traduzindo Carnificina Nome bom Pra uma arma E você vê Que o Carnage É esse aqui Olha lá Botou adesivo Na arma Tá vendo Puta Que negócio maneiro Tem essa outra Aqui HJSH HJSH18 Massamune Tá com a cara Bonita Essa arma Aqui também Super diferente Vamos lá Olha Olha a Carnificina Olha a Carnificina Isso daqui é uma Caraca Isso daqui é uma escopeta Com lança granada Isso daqui deve ser Lança granada Aqui embaixo Caraca Que top isso Não é à toa Que o nome é Carnificina Olha que massa O que que é Brinque novamente Liz Eu acho que o nome Dessa arma aqui É Carnificina E ele botou adesivo Ele deve chamar A arma dele de Liz Bom enfim Vamos lá Pump action 4 gold Buckshot Tem 4 tiros Pump action É aquela Que você faz Que você engatilha Fazendo aquilo É uma escopeta Isso aqui Cara E aqui Ele usando a escopeta Na verdade São várias São várias Você tem essa aqui Amarela Olha que maneiro Dá aquela engatada Aqui já é outra Não sei se é a mesma amarela Aqui já é outra Pode ver aqui Caraca Explosão Caraca Munição de explodir O carro inteiro Que da hora Ah aquela arma Que eu falei Interessante Que tem um pico fino Vamos ver o que ela faz Ah já sei que é isso É aquelas metralhadoras Olha que maneiro Aquelas metralhadoras Que você pode roubar Que geralmente São metralhadoras Aqui com tripé É isso mesmo Metralhador com tripé Da hora Da hora Da hora Da hora Aí muda pra arma inteligente Aí você tem aqui Essa DB4 Palica E mais uma outra ali Então tem L69ZHUO Caraca que bonita Essa arma aqui Inclusive a gente vai ver Nessa gameplay Ela dispara Aqui é uma bateria De munições Tá vendo Ela dá uma chuva Uma saraivada De munição Tem essa G58DM Essa aqui a gente viu Naquela gameplay De 48 minutos A mira dela O projétil É teleguiado TKI-20 Shingen Isso daqui é um nome japonês Eu não me lembro O que significa Shingen Alguém deve saber Alguém aí que tá vendo o vídeo Talvez saiba É essa aqui Que a gente tá vendo Olha que da hora Essa arma Esse detalhezinho aqui Que parece uma Uma holografia E tem essa outra aqui Que tá mais com cara De shotgun Olha que maneiro Essa arma Olha que maneiro Aqui ó Aqui ele tá mudando Como é uma arma inteligente Ele tá dando Uma função diferente Ele tá escolhendo Olha o que eu vou querer Nesse combate aqui É que você faça isso Então ele já tá Definindo ali O que ele quer Mexeu Vamos lá Aqui outra Mas aquilo ali Foi importante Pra mostrar pra gente Aqui ó Aquela que eu falei Que dá uma saraivada De projétil Aquele detalhezinho Quando ele tá mexendo Aqui ó Do lado da arma É pra gente Quer ver ó Olha lá ó É pra gente perceber Que essa arma Você tem funções Que você É Define Pra ela Olha lá ó Projétil Teleguiado Tá vendo? Munição teleguiada Melhor dizendo Aí aqui Atirou pra cima Tá vendo aqui ó Mandou A chuva Deixa eu soltar aqui rapidinho Vocês já viram Mas Olha lá ó Pega Soltou o projétil Soltou Deu o tiro né A munição subiu E Depois Os projétil Eles atingindo Atingindo o cara Essa aqui Deixa eu ver O que que é isso aqui Pera aí É Outra Outra teleguiada ali Aí essa aqui Essa aqui é massa Quer ver? Repara Eu acho que é a mesma Dessa aqui Deixa eu ver se é Não dá pra ver Pela Será que é? Não Não é a mesma não Mas isso daqui É um sniper rifle Inteligente Olha que da hora Ele atira pra qualquer lado A arma dá uma paradinha Aqui e desce Bom E me parece uma arma De impacto Se você reparar E desmaiou o cara Aí vem as milis Isso aqui que eu queria falar Tá vendo? Você tem O bastão Alfa Elétrico Aí você tem Um bastão Spiked É espinho né Bastão com espinhos Aí tem a katana Termalta aqui ó Provavelmente pra Botar fogo no cara Sledgehammer Marreta Aqui não dá pra ler O que que é Filamento Nanofilamento Aquecido Na lâmina A pura essência Da katana Sem adicionais Sem modificações Apenas Um Aço Aquecido Ripping Um aço Aquecido Que rasga Serve pra rasgar Aí tá aqui ó Você com a katana Termal O cara vem Você bloqueia Aí aqui você dá um golpe Nele Sai Faísque Tudo É É aquilo É pra botar fogo Aí troca Pro cyberware Lembra que eu falei Que no cyberware São os equipamentos Os equipamentos Cibernéticos Então aqui ó Monowire Lembra? Esse fiozinho aqui É aquele que você joga no cara Pra hackear ele de longe Esse projectile launch system É aquele Que você pode Ao invés de botar mentis blades Que é essa lâmina aqui Você põe isso daqui Que é tipo um lança foguete Que sai do seu braço Aí você abre um te braço E dá um Tipo uma mini bazuquinha Vai Gorilla arms É o braço de gorila Isso aqui A gente também já viu É aquele braço mega forte Pra você por exemplo Abrir Tem uma porta que tá fechada Uma porta de elevador Por exemplo Você vai com teu braço de gorila E você abre Na marra a porta Você entorta uma porta de aço Ou você Arranca por exemplo Uma Uma Metralhadora Dessas Metralhadoras Que ficam fixas No chão Pra segurança De um perímetro Você consegue arrancar A metralhadora De dentro Do Da casinha dela ali Tipo Naquela cena Do Exterminador do Futuro 2 Que o Schwarzenegger O androide Pega aquela metralhadora Que é fixa no helicóptero E começa a carregar É uma arma tão pesada Que ela fica fixa no helicóptero Ela não é uma arma Que uma pessoa usa Né Ela não é uma metralhadora Pra você usar no teu braço Que lá Pra você botar num tripé Ou fixar num Enfim Num ponto específico Seja um tanque Seja um avião Seja um helicóptero E tal E ele pega E usa aquela merda Porque ele é um puta Do androide Ele consegue levantar peso E tal Então com esse Gorilla Arms Você seria capaz De fazer isso também Olha que da hora Eu achei Olha que maneiro Isso aqui Cara Puta que pariu Que da hora Esse braço inteirinho Aqui Não é mais humano É um design modular Com Tá vendo Lâminas Que se retraem Grande letalidade E tal Bababi Elas são tão efetivas Quanto são Brilhantes Aqui se arrancando A cabeça De um Aqui você Levantando Esse Coringa Cibernético Aqui Muito da hora Isso Muito da hora E essa aqui Você pode ver Que é uma modificação Elétrica Que ele botou Nas blades Dele Talvez tenham Várias modificações Talvez tenha Modificação Térmica Também Para congelar Para intoxicar Olha lá O que eu estava falando Braços De Gorilla Tá vendo Deixa eu ver O que ele está falando Aqui Energia Sistema De recuperação De energia Kinética Bom É força bruta É força bruta Isso aqui Força bruta Purinha Olha o que eu estava falando Ele encontra A metralhadora Aqui nessa Nessa Essa casinha Dela Aqui Eu não sei Como é que eu chamo Isso Arranca a metralhadora De dentro Metralhadora Pesada E você consegue Carregar ela E aqui Você brigando Com o cara Os teus braços De gorila E você derruba O filho da puta Ó Esse daqui Já é o Lança-foguete Que você pode botar No teu antebraço Olha lá Que maneiro Engraçado Que eles dão Um zoom aqui Parece gigante Muito da hora Aí você vê Que é pequenininho Tamanho do antebraço Que é aquela cena Que você pula E você Olha lá Você dá um tiro De uma mini Bazuquinha Aqui Nos caras E aqui o final Você com as suas armas Você vai escolher Pra proteger o cara E daí ela pergunta E aí Tá afim do trabalho? E você Tô dentro Muito da hora Vamos ver uma última vez Aqui rapidinho Puta cara Como eu tô animado Por esse jogo Meu Deus do céu Na moral Vamos lá Vamos pro que interessa Muito da hora isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, na moral, essas armas inteligentes, eu tô muito afim de usar essas armas inteligentes. Eu queria chamar a atenção pra vocês que, por favor, prestem atenção nos barulhos, nos efeitos sonoros do personagem mexendo nas armas. Muito da hora, cara, muito da hora, muito bem feito. Muito foda. Sovi, are you willing? Yeah, I'm in. Puta, que negócio da hora, cara, meu Deus, muito maneiro, velho, que maneiro, que maneiro. Galera, nos vemos dia 19 de novembro em Night City, na realidade distópica cyberpunk da CD Projekt Red. Beleza? É isso aí, valeu, abraço. Que foda, que foda.